Fala aí Cronos de Volta e tá começando mais um vídeo aqui no canal Cronos Plays E seguinte galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui mais um vídeo com o meu amigo Lobinho Hello meus anos e manas, eu vim aqui, eu mesmo, e aí como você tá de boa? Tudo tranquilo e é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje nós estamos aqui em mais um episódio da nossa série de Casa vs Casa E hoje Lobinho, nós vamos fazer uma casa de duas pessoas muito conhecidas, sabe quem é? Eu acho que eu sei hein E galera, hoje vai ser a casa do Felipe Neto vs a casa do Lucas Neto Então antes de começar o vídeo, já aproveita agora nesse momento e clica no gostei e se inscreve no canal Vamos lá, todo mundo agora clicando no gostei e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito Bom, mas é o seguinte Lobinho, eu tô muito curioso e eu preciso fazer uma pergunta pra galera mano Qual que é? Qual que é a pergunta? A pergunta é a seguinte pessoal, quem você prefere? Vocês gostam mais do Felipe Neto ou vocês gostam mais do Lucas Neto? Escreve aqui nos comentários porque eu e o Lobinho, a gente tá muito curioso pra saber Essa pergunta é polêmica Lobinho É, eu quero saber quem que vai ganhar aí hein Mas também quero saber E é o seguinte, vamos fazer um sorteio aqui então Se eu tirar o bloco azul, eu vou fazer o Lucas Neto Se eu tirar o bloco verde, eu faço o Felipe Neto, beleza? Uhum E... vai Ih... vou fazer o Felipe Neto mano E você vai fazer o Lucas Neto Então bora falar já, a gente começa, beleza? Tá bom Um, dois, três e... já, tia Cavral, tá valendo e vai Beleza galera, mano, como que eu vou fazer o Felipe Neto aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, vou pegar esse Mano, qual que é a cor do cabelo? Eu acho que o cabelo dele tá meio verde, meio azul, meio tudo doido agora Que eu nunca sei qual que é a cor do cabelo dele, mas beleza Ó, vou pegar aqui assim Prontinho Também não lembro não, viu? Eu acho que ele tá verde, né? Por causa da Copa É, mano, eu acho que tá verde do lado assim, um pouquinho, meio azul, um pouco em cima, mano Tá meio doido o cabelo dele, mas tudo bem, pessoal Bom, vamos lá então O Felipe Neto, ele sempre usa umas blusas assim, galera Então eu vou fazer uma blusa dele aqui assim, ó Coloca aqui, peraí, deixa eu ver se eu vou usar esse bloco aqui mesmo Boa Calma aí, é esse aqui, né mano? É esse aqui mesmo Beleza E aí, como que vai ficar o seu Lucas Neto aí, ô Lobinho? Fala pra mim, mano Ô, vai ficar da hora, viu, mano? Vai ficar maneiro? Muito, muito da hora Ih, quero só ver, mano Quero só ver como que vai ficar Ó, eu tô fazendo aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu vou tentar colocar um boné nele Vai ter boné Ih, vai ter Ah, mano, ele usa muito boné, né, mano? Aham Ele usa bastante boné, mano Beleza, então, Lobinho Vamos lá, então Ó, eu tô fazendo aqui já O Felipe Neto tá ficando maneiro, hein, mano? Não vou negar, não Nossa, eu tô curioso, hein? Calma, mano Não pode espiar, não Vai ter que esperar, mano A curiosidade matou o gato, velho É, vou esperar, então Vou esperar Ó, aqui vai ser a parte do olho dele, né, galera? O olho dele aqui assim Tá Mas eu acho que eu vou fazer um pouco mais pra cima aqui o olho Faz tipo aqui assim Tipo aqui assim Beleza Tá, mano Agora eu vou ter que começar a fazer a parte do cabelo dele Bom, o cabelo do Felipe Neto, então, galera Como eu disse, ele tá meio verde Tá meio verde, né? Meio verde por aqui, assim, ó Deixa eu ver Ó, tá um pouquinho verde do lado, né? Deixa eu ver uma cor que tá mais parecida aqui, ó Tá mais ou menos tipo um verde do lado E tipo um azul aqui em cima, galera Tá tipo isso o cabelo dele, mano Tá meio estranho, mas tudo bem, né, Lobinho? Fazer o quê, mano? Vamos ver aqui, ó Beleza Aqui, ó Do lado, então, tá meio verde E aqui em cima, tá tipo azul Tá tipo assim, galera Tá tipo isso aqui Mano O Felipe Neto tá tipo MC Brinquedo Só que com outra cor de cabelo, mano O que que tá acontecendo, mano? Eu não sei o que tá acontecendo, mas beleza Tá Aí tem meio com topete, né, mano? Tem um topetinho aqui assim, ó Sim, eu acho que tem um topete, né? Tem um topete Eu vou fazer o topete dele aqui com esses blocos daqui, galera Que vai ficar maneiro, eu acho, ó Nossa Mas, ô, você não vai acertar qual que é a cor do cabelo do Lucas Neto que eu tô fazendo? Ah Não é possível Eu quero ver se você vai acertar Aqui Qual que é a cor que você tá fazendo, Lobinho? Não, não posso falar, não posso Ah, então você vai fazer segredinho comigo, então? É, você tem que acertar aí, chuta Ah, vai ficar Você vai fazer preto É, errou Errou Errei? Aham Mas como assim? Que cor que é, então? Ah, não, não vou falar Você vai ter que ficar curioso até você ver Aham Quero só ver, então Como que você vai fazer esse Lucas Neto aí, Dom, mano Eu só sei que o Felipe Neto tá ficando muito, mas muito maneiro mesmo, hein, mano Ó, coloca pra cá Boa Beleza, agora eu só tenho que continuar fazendo o cabelo dele aqui, pessoal O cabelo dele vai descer um pouquinho aqui, assim, ó Aqui, ó Desce pra cá Caraca, eu botei um verde, muito verde aqui no cabelo dele, mano Nossa Ó, vai descendo aqui, assim Beleza Xiii, começou até a chover, mano Pera aí Mano, imagina como é essa chover Nossa Pera aí, mano Tem que tirar a chuva, porque senão vai atrapalhar a tinta do Felipe Neto aqui, mano Ele vai ficar o cabelo todo manchado, velho Vai ficar tudo manchado o cabelo dele Aí, beleza Pronto, ó Imagina que a tinta, aliás, é permanente Esquece, esquece É que ele tem de novo na cadeira e muda É, mano Imagina a tinta do cabelo dele sai e fica tudo manchado, velho Nossa, aí vai dar ruim Aí vai dar ruim demais Beleza, cara, ó Já fiz meio que o topetinho que ele tem aqui Ele tem tipo um topetinho, né Vamos fazer pra cá também Mais um pouquinho aqui, ó Tipo assim Nossa, mas o meu tá ficando da hora Tá ficando maneiro aí, mano? Ficou bacana Ih Quero só ver como que você tá fazendo Que eu já tô fazendo aqui, ó Fiz o topetinho do Felipe Neto, beleza Agora eu preciso acabar de fazer aqui, galera A parte, mano Aqui, ó Da roupa dele, né Que eu tô fazendo aqui Então, ó A gente vai fazendo a roupa aqui assim Beleza Aí coloca aqui também Aham Agora tá ficando bonito, hein, mano O que? O que você fez aí? Ah, você não pode saber, é segredo? Não, você tem que falar, ué Não, é tudo segredo Você não pode saber de nada que tá acontecendo aqui Ah, então agora é assim É, claro Sabe por quê? Que você fica copiando as coisas Então eu não posso te falar Não copio coisa nenhuma, viu? Copia tudinho, mano Tudinho da Silva você copia Não copio Não copio nada Ó, beleza, mano É ledo, Sil É ledo, ledo Nada a ver Ó, já acabei de fazer aqui A parte aqui de baixo, galera Agora, mano Eu tenho meio que fazer Eu vou fazer um pouco diferente Esse cabelo aqui Pra poder ficar melhor, galera Vou colocar aqui assim Beleza E aí faz aqui assim Vamos ver se vai ficar maneiro Isso daqui, mano Caraca Tá ficando muito top, Lobi Olha isso Boa, pessoal Tá ficando maneiro demais, mano Ó, faz aqui assim Acho que eu vou fazer aqui assim, ó Beleza Tá, tá É, mano Eu vou ter que dar umas modificadas aqui No cabelo aí do Felipe Neto Pra poder ficar melhor Peraí Eu vou dar uma modificada aqui Vou fazer com outro tipo de bloco, galera O meu aqui eu tentei colocar uma barba nele Enquanto isso aqui não ficou muito da hora, não Tá Ih, mano A barba deu ruim aí, então? É Eu vou tentar arrumar isso Tá, mano Tenta arrumar aí pra não dar ruim Não pode dar ruim na barba do Lucas Neto, não, mano Tá bom Beleza Coloquei aqui, galera Vou ter que rebajar tudinho aqui agora Bom Mas é o seguinte, pessoal A gente vai acabar de construir as casas aqui E assim que fica pronta A gente volta Beleza A gente já acabou de construir as nossas casas Então pode mostrar a minha casa aqui, Lobinho Uhum Pode E Tcharam Olha só como que ficou a casa do Felipe Neto Vem ver, Lobinho Vem ver, mano Se liga No E aí, gostou? Curtiu, mano? A gente vai ter mais Uhum Se liga só como que ficou a casa aqui, galera Do Felipe Neto O cabelo dele tá meio verde do lado, né E meio azul em cima Olha o topetinho dele ali, mano Se liga Ficou muito maneiro, eu acho E olha só Por dentro como que ficou, Lobinho Pode entrar, mano Deixa eu ver Sobe aí Nossa, fica bastante espaçoso, hein É, aqui é tipo a sala Tem televisão É, mano Tem televisão Aqui um sofazinho E aqui em cima é o quarto dele Olha só Tem até um notebook aqui, mano Pra ele poder fazer os react dele, né Gravar os vídeos dele aqui, ó Uhum E a caminha aqui de boa E aí, curtiu? Gostei demais Tá muito espaçoso, uhum Ah, então tá boa, mano O meu não, meu não ficou espaçoso Não, viu Ih, mano, tô curioso, mano Quero ver como que ficou o seu Pode ver Mas, ó Bota lá, então Pode ver o meu, sim Então, deixa eu ver, ó Vou olhar, vou olhar, vou olhar E... Olha, caraca, você fez ele inteiro, mano Ficou muito maneiro Caraca Olha o Lucas Olha só Olha o bonezinho, ó Tá com bonezinho aqui Estilo Olha o bigodinho dele A barvinha dele, mano Ficou maneiro E onde que entra? Aqui é por fora Ih, credo, mano Você entra no bumbum do Lucas Neto? É É É, nem percebi Credo, tá fedendo aqui, mano Pelo amor de Deus Mas tudo bem Vamos lá Não ficou muito espaçoso Mas, mas aqui, ó Tem a cama pra dormir Ah, tá Aqui é o quarto Embaixo Eu posso assistir televisão Ah, mano Então, tipo Um andar é a sala E o outro andar é o quarto Uhum Ah, saquei, mano Mas ficou maneiro Ficou muito maneiro Olha só por fora Como que ficou aqui, galera A casa do Lucas Neto Por fora E a casa do Felipe Neto Por fora Então, família É o seguinte Agora vocês tem que votar Aqui nos comentários E escreve qual casa Você achou que ficou melhor Se foi a casa do Felipe Neto Ou se foi a casa do Lucas Neto Então escreve aqui embaixo Nos comentários Qual que ficou melhor, beleza? Além disso, galera Deixa o seu gostei Se inscreve nos nossos canais Volte aqui todos os dias Fique com Deus Até o próximo vídeo E tchau Tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora Você já pode ter o bonequinho Do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar Esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar No primeiro site Que tá aqui embaixo Do vídeo Entra lá e compra E garante O seu bonequinho do Cronos Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho